Isso, eu entrei aqui, ó. Dois comigo, dois comigo. Dois comigo. Peguei, peguei, peguei. Ok. Pegou? Ok, ok. Ô, ô, por sinal, sabia que na Europa tem uma cidade que, quando chove, molha todos os bêbados? Não sei como assim. É? É a cidade de bar sem lona. Ah. Ah, eu sei, eu sei. Essa piada não tem geleia. Como assim geleia, mano? Ah, mas eu rio muito. Ué, cadê você? Morri. Morri. Anniose, ó. Bem-vindos a mais uma aula do Coreano Online. Eu sou o Mario Kang. E hoje teremos mais uma aula sobre frases icônicas do K-Pop. Eu vi que a última aula que eu postei lá, que a gente postou, foi um sucesso. Realmente estava pegando fogo, bicho. Muita gente foi lá, correndo pra ver porque gostou da frase, porque queria ver mais coisas sobre isso. Então, hoje vamos ver mais uma frase relacionada com o K-Pop, que também traz um pouco de conhecimento sobre o coreano. Sim, vocês talvez tenham imaginado. A frase é... Sim. Vamos ver a frase? Né, então... Começando aqui, temos... Sim. You got no jams. You got no jams. É, muito bom. Alguém lembra dessa fase do BTS? Pois é. Muito bem. Então, vamos ver o que acontece? Então, o Rap Monster falou assim, né? You got no jams. Você não tem geleia. Em coreano seria... Jam seria o termo coreano? Vindo do inglês, né? Jam. Você não tem geleia. Como assim? Jams é não tem, né? Jams é não tem, né? Não, né? Na verdade, isso daí é um trocadilho. Ah! Sim! Sim. É um trocadilho. Por quê? Vem de Chemi, ó. Só. Chemi é a característica de ser interessante, ter graça, diversão. Até é interessante, né? Ou seja, você não tem graça. É que nem a reação do doutor aqui, lá na piada da gema e do ovo. A gente vai se encontrar no bolo. Né? Então, a frase vem de Chemi, ó. Só. Você não tem graça. Ah! Então, vamos ver mais frases que tem esse of-só ou isó, que é o oposto de não ter, né? Ou seja, ter. Vamos ver aqui, então, o oposto dessa frase. Agora, vem de um oposto. A gente fala, Yon-ha-gat-he-mi-so-yo. O filme é interessante. O filme é legal. Então, aqui temos Homer falando ali, quer dizer, assistindo o filme. Tá muito legal. Tá tão legal que ele nem olha pra onde tá pegando a coisa, né? Ele tá só olhando pro filme. Então, Yon-ha-gat-he-mi-so-yo. O filme é interessante. Ou o filme está legal. Então, claro que a gente pode falar outras coisas, né? Tipo, podemos falar Yon-ha-gat-he-mi-so-yo. A peça de teatro está legal. Yon-ha-gat-he-mi-so-yo. Yon-ha-gat-he-mi-so-yo. Ou também, A festa está divertida. Yon-ha-gat-he-mi-so-yo. Muito bem. Bom, vamos ver outros exemplos. Olha só, outro que é ter alguma coisa, né? É um adjetivo também. Machi-ta ou madop-ta. Eles são feitos a partir de um substantivo, mas o verbo ter ou não ter, né? No caso, mat é sabor. Ou seja, literalmente ser saboroso. Ou não ser saboroso, né? No português não dá pra falar insaboroso. Mas tem insosso, né? Mas aí é outro termo. Machi-ta ser saboroso ou estar saboroso. Por exemplo, Umshigi-ma-gat-he-so-yo. A comida está saborosa. Olha só isso. Kibun-ke-chi. Né? E agora, o oposto disso. Kan-un-mada-op-so-yo. Fígado-é-ruin. Kan-un-mada-op-so-yo. Fígado-é-ruin. Olha só a cara dela fazendo o que ela faz quando olha pro fígado. Oh, meu Deus. Eu te entendo. Kan-un-mada-op-so-yo. Então, o fígado é ruim. Bom, reparem que a gente não lê mas-op-so-yo, né? O machi-so-yo, a gente lê o machi-so-yo. Mas mada-op-so-yo acabou acontecendo o que a gente lê como mada-op-so-yo. Né? Oh! Ui? Então, Jimin-un-mada-op-so-yo. Jimin é charmoso. Olha só. Esses movimentos fluidos, mas firmes. Muito bem. Então, Jimin-un-mada-op-so-yo. Jimin é charmoso. Então, mot é charme. Então, ter charme, não ter charme. Hum... Vamos ver o oposto. Ros-un-un-mada-op-so-yo. Ros é sem charme. É, né? Unagi. É um estado completo de alerta. Né? Então, Ros-un-un-mada-op-so-yo. Ros é sem charme. Ele não tem graça. Então, pra mim é sem graça. Né? Muito bem. Aqui temos dois outros exemplos. Nesse caso do nunchi-opt-a, é mais comum eles falarem só com opt-a. Não ter tato. Sabe aquele amiguinho que não tem tato e, por exemplo, chega num enterro e fala É... Nossa, que clima mais morto. Ou... Eu acho que isso já é o bastante, né? É o bastante pra demonstrar. Bom, então nunchi-itá não é muito comum de se ver. Eles podem falar nunchi-gaparudá, por exemplo, que nunchi no final É aquela coisa de você perceber... É o chamado seman-call também, né? Então, é quando você percebe que a situação é tal, aí você age de acordo. Pra não incomodar ou ofender ninguém. Mas quando você é uma pessoa nunchi-optá, que não tem tato, aí você é do tipo que comete gafes, que você acaba não sendo sensível, né? Com a necessidade ou consentimento dos outros. Depois, cão-se-me está. Hhm, tem interesse. Sim, então... Cão-se-me está. A gente poderia dizer... Hãng-gú-go é... Hãng-gú-go é... Cão-se-me está. Hãng-gú-go é... O... Eu tenho interesse na língua coreana. 한국어, lingua koreana 에, 에, 나 Significa 나, né? 관심 É Interesse, certo? 관심이 있어요 Eu tenho interesse Ou só 한국어 é 관심 있어요 Tudo de uma vez, tudo junto Quer dizer, junto não 관심 있어요 Muito bem Então é isso Era até aqui que eu queria passar pra vocês 수고하셨습니다 É isso aí, pessoal Muito obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Se gostaram, por favor, deixem o seu 좋아요 aí embaixo Não se esqueçam de comentar e compartilhar o vídeo por aí Pra que mais pessoas possam aprender coreano com a gente Se divertindo E também de se inscrever no canal Caso ainda não tenham feito Porque ajuda muito a gente E também facilita pra vocês não perderem mais nenhum vídeo nosso 수고하셨습니다 안녕히 계세요